Olha só que lindo, pessoal, eu tentei fazer a filmagem ao vivo, mas não deu certo. As criatinhas carregando a vela. Que Deus esteja sempre com a gente, nos passagem do mal, do pecado, aos padres ali, são as pétalas de rosas, olha que lindo, pessoal, muito, muito, muito lindo. Reptáforo, né, essa? Muito bacana. A gente vai, 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 a gente vai A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Obrigado.